Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Aquaman, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E esse é um novo filme da DC que conta a história de origem do Aquaman, que é um dos super-heróis conhecidos aí da Liga da Justiça. Eu acho que sem enrolação a gente já pode dizer que esse é um filme que nos cativa em todos os sentidos, né? Dá pra dizer que ele é um ótimo filme de ação, drama, romance, de humor aqui. Então dá pra dizer que ele é um filme completo de super-herói, né? E nesse filme a gente vê a criação cinematográfica de Atlantes, embaixo d'água a gente vê a Rainha Atlana, dividida ali entre o amor pela família e a honra em si por Atlantes, e é toda a trajetória do Aquaman, pra unir e proteger tanto Atlantes quanto a Terra. É outro ponto interessante que a gente vê aqui é a construção dos personagens, né? A gente vê, por exemplo, a relação do Aquaman, do Arthur, com a Mera, que tá bem convincente aqui, né? Assim como a relação dele com os pais dele, né? Que eu achei bem interessante. Então mostra aqui, em termos de roteiro, uma boa apresentação e desenvolvimento dos personagens e investimento na relação deles pra gente realmente comprar aquela relação dos personagens, né? E aqui o terceiro ato realmente fechou com chave de ouro esse filme. A gente vai criando uma expectativa muito grande ao longo de todo o filme, e nesse terceiro ato tem cenas muito fortes e muito legais. Bom, acho que de atuações o filme tá muito bem também. Eu acho que a gente começa pelo grande destaque do filme aqui, que é o Jason Momoa, né? Ele tá super carismático, como sempre, mas sabe quando a gente fica com aquela sensação que ele tá muito à vontade com o personagem, ele tá se divertindo junto com a gente ali, com o Aquaman, né? E assim, eu preciso dizer que a cena que ele aparece com o traje de Aquaman é muito impactante. E a gente tem também a Nicole Kidman, que, assim, eu adoro ela, mas ela me surpreendeu porque eu achei muito diferente daquilo que ela faz. Eu achei o papel da Rainha Clana realmente muito bem feito pra ela. Acho que ela, assim, ó, se dedicou bastante, deu um brilho, assim, uma força e uma delicadeza, realmente uma rainha. Então, essa parte dela, achei sensacional. E, assim, prestem atenção numa cena de luta dela do começo do filme. É incrível. A Amber Heard também tá muito bem no papel aqui de Mera, né? Ela, como uma princesa guerreira, tá com toda a atitude aqui, toda a pose de princesa de guerreira também. Eu achei sensacional essa personagem. E a atriz foi muito bem, né? Aí, ela é linda, né? Ela dá um charme pro filme. E o Patrick Wilson, como Orm, o irmão do Aquaman, também tá ótimo, né? Além do William Defoe também. O William Defoe tá muito bem. Ele faz o personagem que treina o Aquaman durante anos. E outro ponto que eu acho que a gente tem que comentar aqui é a direção do James Wanner. Realmente é uma direção muito competente e até um aspecto interessante, né? Porque, normalmente, a gente tem alguma diferença visual nos filmes da Marvel e da DC. Os filmes da Marvel, normalmente, tem aquela pegada mais colorida, já. Os filmes da DC, principalmente dos últimos anos, tem aqueles tons mais sombrios, assim, tentando refletir um pouco essa pegada dos quadrinhos. E o Aquaman, ele tem um aspecto um pouco diferente, talvez um pouco mais próximo do que tem sido feito na Marvel, né? Aqui, a gente tem um visual do filme que é deslumbrante, né? Sensacional. A gente tem uma explosão de cores. Então, todos os efeitos de iluminação, de brilho, dos efeitos na água ali, são sensacionais. Tudo com cores muito vivas. E fazem essas cenas na água ficarem realmente memoráveis, né? Eu acho que é muito difícil alguém não ficar arrebatado a primeira vez que mergulha ali em Atlantis, né? É, e um ponto que a gente tem que comentar aqui é a construção de algumas cenas, né? A gente pega algumas cenas de perseguição, ação, realmente tão bem fluidas. Fluidas como a água, né? Então, realmente, coube muito bem no filme do Aquaman. A gente vê, assim, que não tem muitos cortes, tem uns planos sequência realmente muito bem feitos. E a gente até comentou no filme do Robin Hood, né? Que tinha um excesso de cortes e chacoalhar a câmera demais, assim, que incomodava. Esse filme do Aquaman, ele tem uma beleza fluida, assim, contínua nas cenas. E isso deixou o filme muito bonito. E tem algumas cenas de ação ali em 360 graus, que, na minha opinião, já valem o ingresso do filme, porque estão espetaculares. E algo que chama muita atenção nesse filme é a movimentação e os diálogos embaixo d'água. Eu achei, realmente, os efeitos sonoros e visuais muito bem feitos. E, realmente, dão a sensação de que tá tudo sendo construído embaixo d'água mesmo, né? Bom, então, a nossa nota pro filme Aquaman é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives lá na página do Facebook Bulldog Nerd, segundas, terças, quintas e sextas, às 7h30. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho